Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de 30 de maio, a primeira parte da ordem do dia, a requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos ouvir o Rocheiro Xarage e a Luísa Sobral, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença na Assembleia da República e na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. São também os autores de uma petição que ainda está em curso, quase concluída, pelo aumento da cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. Esta audição insere-se exatamente na discussão da especialidade de três iniciativas relativas, uma promovida pelo Bloco de Esquerda, outra promovida pelo Partido Comunista Português e outra promovida pelo PAN no âmbito da fixação de uma cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. Nós vamos trabalhar com a grelha que normalmente fazemos neste tipo de audições, vamos dar cinco minutos para uma declaração inicial aos nossos convidados, depois cada grupo parlamentar terá três minutos e no final terá um correspondente à intervenção de cada grupo parlamentar. Neste caso, se mantiver os quatro grupos parlamentares, 12 minutos para poderem responder às questões e uma declaração final. Se as senhoras e senhores deputados estiverem todos de acordo, vamos dar início então à nossa audição. Dava a palavra então, pelo que percebi, ao Rogério Charaz para fazer uma primeira declaração de cinco minutos. Tenha a palavra. Ok. Ora, boa tarde senhoras e senhores deputados. Eu escrevi esta primeira intervenção para poder cumprir, na medida do possível, os cinco minutos que nos são atribuídos. Enquanto músico redator e primeiro subscritor da petição, que conta até o momento com 7.273 assinaturas, muitas delas de colegas músicos de todas as áreas, gostaria de manifestar o nosso contentamento com o facto dos músicos serem ouvidos neste processo de alteração de lei, algo que foi raro no passado. Reconheço que há uma cota parte de responsabilidade nossa neste histórico, mas a forma enérgica, afirmativa e concertada com que respondemos a declarações completamente descontextualizadas do atual panorama da música portuguesa, leva-me a acreditar que este pode ser um ponto de viragem. Antes de detalhar aquelas que são as nossas principais ideias e sugestões, gostaria de voltar a sublinhar dois pontos que para nós são absolutamente essenciais como base desta discussão. Ponto número um. Apoiar a música portuguesa é essencial porque reforça a nossa identidade e aquilo que nos distingue dos outros povos. Reforça a nossa economia, não só através da cobrança de impostos sobre direitos de autor e conexos, mas também de forma indireta sobre os concertos que são potenciados pela passagem dos artistas na rádio e que geram receitas sobre cachês, combustíveis, portagens, alimentação, estadias, bilhetes, etc. Contribui ainda para a coesão territorial do país porque sabemos que são muito poucos os artistas internacionais que tocam fora dos centros urbanos de Lisboa e Porto. São os músicos portugueses que ano após ano enchem as festas e as salas de espetáculo de Bargança, Atavira, da Marinha Grande a Elvas, de Viseu a Grândola. Ponto número dois. Os números dos últimos 20 anos são muito claros e deitam por terra toda e qualquer tentativa de demonstrar a ligação entre o aumento da música portuguesa na rádio e a perda de audiência e de receitas publicitárias. Pelo contrário. Ao longo deste período em que passámos de uma média de 3% a 5% de música portuguesa nas rádios mais ouvidas para 25% a 30% regulados pela cota mínima, houve um significativo aumento quer de ouvintes quer de receitas publicitárias, tendo sido batidos sucessivamente recordes nos anos mais recentes, curiosamente aqueles em que a cota esteve mais elevada. Centremos-nos então na lei atual e nos aspectos que poderão contribuir para a sua melhoria. Importa, antes de mais, compreender que, embora falemos sempre em cota de música portuguesa, na verdade ela pode, em parte, ser preenchida por música brasileira, por exemplo, na medida em que preenche um dos requisitos da lei, que é veicular a língua portuguesa. Não me interpretem mal, sou um grande apaixonado pela música brasileira e um defensor do reforço de laços com a lusofonia. Mas se o objetivo desta lei é proteger a música e os músicos portugueses, importa que não nos contentemos com apenas 60% da cota que vier a ser estipulada desta alteração da lei. Não encontrando melhor forma de alterar o atual clausulado, este parece-nos um forte motivo para que a cota de música portuguesa na rádio não seja inferior a 35% e aumentando a cota prevista no artigo 43º para 80% de música composta ou interpretada em língua portuguesa por cidadãos dos Estados-membros da União Europeia. Passar de 60% de uma cota de 25% para 80% de uma cota de 35% parece-nos uma demonstração clara de aposta na música e nos músicos portugueses, respeitando aquilo que os números dos últimos anos demonstram ser a vontade dos portugueses. Defendemos também que a cota deve ser fixa e não variável, procurando por um lado uma estabilidade que nos permita desenhar estratégias a médio prazo e por outro que nos garanta que qualquer alteração futura tenha que ser discutida em sede desta Assembleia. Outra alteração que nos parece importante discutir diz respeito ao artigo 44º, a subcota mínima de chamada música recente, ou seja, editada ou comunicada publicamente nos últimos 12 meses. Tendo em conta o momento atual da música portuguesa, com um grande nível de produção nos mais variados estilos e com o aparecimento de muitos novos e promissores talentos, parece-nos relevante que esta subcota suba dos atuais 35% para 50%. Outra questão que nos preocupa está relacionada com as exceções previstas no artigo 45º. Parece-nos que devem ser as próprias rádios a pedir o regime de exceção previsto no ponto número 1, demonstrando pela sua programação que passam um mínimo de 65% de um género pouco produzido em Portugal. Estas exceções devem ter um limite temporal, 5 anos parece-nos razoável, obrigando as rádios a fazer um pedido de renovação que deverá ser analisado, tendo em conta as alterações do panorama musical nacional. Relembramos que neste momento são concedidas exceções a rádios que passam maioritariamente música urbana, rap, hip-hop, etc., cujo nível de produção nacional é dos mais elevados, ao contrário do que acontecia há alguns anos. Relativamente ao ponto 2 do artigo 47, parece-nos importante que seja incluído no clausulado a obrigação de cumprir a cota entre segunda e sexta-feira, procurando evitar que as rádios utilizem o fim de semana, que é normalmente muito diferente a nível de audiências de rádio do resto da semana, para manipular as médias mensais da cota. Para finalizar esta nossa primeira intervenção, gostaríamos de reforçar o nosso pedido para que esta alteração à lei seja um passo firme em frente, no sentido de se acabar de uma vez por todas com a discussão à volta das cotas e da sua necessidade. Sentimos que, apesar dos números serem claros e inequívocos, estamos num ciclo vicioso que nos impede de passar a outros assuntos que são absolutamente fundamentais para o futuro da música e dos músicos portugueses, como, por exemplo, a estratégia pública de exportação da música portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério Charal. Muito obrigado, Luísa Sobral, também. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Começamos pelo principal grupo parlamentar da oposição, o grupo parlamentar do Partido Social-Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e a Luísa Sobral e o Rogério Charal, agradecer a vossa presença e, sobretudo, o vosso papel fundamental no sentido de defender a música portuguesa e a produção musical nacional. É um imperativo essencial para dignificar os nossos artistas e, sobretudo, proporcionar-lhes a devida retribuição pela sua criatividade e imensa qualidade artística, a qual é bem visível pelos excelentes resultados obtidos nos últimos anos. Agradecemos, portanto, a vossa presença e o vosso contributo, sendo que a nossa abordagem nesta audição incidirá, sobretudo, no domínio da alteração da cota mínima obrigatória, porquanto esse é o principal objeto da petição elaborada. Para o grupo parlamentar do PSD, e já tivemos a oportunidade de o dizer, este assunto deve merecer uma análise ponderada, tendo em consideração os efeitos que tais mudanças poderão proporcionar, os quais, não sendo devidamente avaliados, poderão provocar consequências não esperadas. A Lei 54 de 2010, a Lei da Rádio, que veio introduzir a fixação de cotas obrigatórias para a divulgação da música portuguesa nas suas diversas vertentes, em nosso entender, foi um avanço muito importante para, através desse modelo, fomentar a criação da música portuguesa, bem como divulgar a língua e a cultura portuguesas e incrementar a qualidade e a competitividade artística dos autores portugueses. Estes continuam a ser, acreditamos nós, os principais propósitos de uma lei com estas características. E, a verdade é que, na nossa opinião, poderemos dizer que esta lei teve um efeito positivo no enriquecimento do panorama musical português e continua a ser útil e a cumprir os mesmos propósitos para o futuro, independentemente de ser ou não adequada a alteração da cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas radiofónicos. Assim, a vossa presença hoje aqui é muito importante e é muito relevante. Gostaríamos que houvesse uma frontalidade para abordar este assunto importante e delicado, pois se não houver um equilíbrio justo e sustentável entre os diversos atores em jogo, poderemos caminhar para a descaracterização de um modelo que até agora teve resultados positivos. Dito isto, consideram que esta lei deve prosseguir os objetivos que acabamos de referir ou deve, sobretudo, vocacionar-se para aumentar o rendimento dos artistas portugueses? Se verificarmos as programações de algumas rádios nacionais, constatamos que tem havido um significativo incremento da música portuguesa em toda a programação, incluindo a do prime time. Em nosso entender, e é com satisfação que o dizemos, esse aumento da presença da língua portuguesa nas estações radiofónicas deve-se ao aumento significativo da qualidade das músicas de autores portugueses. Se verificarmos alguns dos programas que testam a preferência dos ouvintes, verificamos que a música portuguesa ocupa hoje cerca de 30% dessas preferências, incluindo ocuparem por vezes o primeiro, o segundo e o terceiro lugar desses programas. Tudo isto foi conseguido sem ter sido necessário recorrer à alteração da lei. Entendem ser mesmo necessário e adequado recorrer à imposição obrigatória de mínimos cada vez mais elevados de cota quando se verifique que a qualidade das nossas músicas tem vindo a alcançar patamares cada vez mais notáveis e reconhecidos pelas audiências sem recorrer a critérios impositivos? Face ao continuado e permanente desenvolvimento da música portuguesa nos últimos anos, conseguem identificar e relacionar o sucesso ou o insucesso da música portuguesa com a oscilação da cota mínima obrigatória nas rádios? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos os deputados. Boa tarde ao Rogério Charaz e à Luísa Sobral. Eu confesso que as questões que tinha até aqui comigo reservadas para vos colocar foi muito mais interessante a vossa abordagem porque, na verdade, vocês já colocaram uma série de propostas em cima da mesa que vão muito além da vossa petição. Vão muito além da vossa petição, que era literalmente 25% ou 30% ou que iria no limite até aos 40% porque, na verdade, vocês não assumiam qual era o valor de cota que queriam, mas que, no fundo, confirma aquilo que nós dissemos no debate na generalidade, é que existem muitas outras questões a montante que precisam de ser analisadas, aprofundadas e termos critérios atuais para fazer esse debate. E, portanto, eu vou-vos pedir que deixem esse documento aqui connosco porque ele será importante para futuras revisitações que iremos fazer ao tema. No fundo, são propostas dos peticionários, nós teremos cá também as estruturas de defesa dos autores e, portanto, cálculo que, em parte, algumas dessas questões já serão abordadas, mas nós vamos precisar de dados. É sobre esses dados, no fundo, que vamos trabalhar e em todas essas lógicas que foram aqui abordadas. A questão do regime de isenções, que para nós é uma questão importante, que achamos que precisa de ser esclarecida até na forma como ele está a ser feito. A questão da catalogação dos estilos musicais, que eu acho que também precisa ser revisitado. Portanto, nós agradecemos muito, no fundo, esse alargamento do debate, porque é isso que nós queremos fazer aqui no debate na especialidade. Penso que ficou claro a necessidade que para nós foi sentida na altura, que era não debater se era 25 ou 30, mas perceber a montante, tudo o que é preciso perceber em relação ao ecossistema que nos leva a um aumento ou à diminuição de cota. Na verdade, não foi a diminuição, foi um restabelecer da cota que foi natural porque tinha havido um momento extraordinário. Portanto, eu acho que isso até foi bom porque agora temos aqui dois tempos, dois anos diferentes em que nós vamos precisar de perceber aquilo que vocês nos falaram, que me parece muito importante, que é perceber se as receitas publicitárias aumentaram ou diminuíram em relação às rádios. Se vocês, em termos de ecossistema, na verdade sentiram essa alteração nos pagamentos dos direitos de autor e essa é uma questão que eu gostava de vos fazer, que é relativamente ao ano em que a cota teve a 30% e depois à passagem dos 25% para os 25%, na verdade vocês sentiram esse retorno em termos de direitos de autor. Vocês são dois artistas conhecidos, trabalham em áreas relativamente diferentes, mas têm o vosso mercado. Se isto é em termos de, literalmente, a receita de pagamento de direito de autor, se isso foi de facto fez diferença, porque eu percebo que a questão do ecossistema depois, de vasos comunicantes em que a rádio é um elemento preponderante para a promoção e divulgação do artista e que isso possa trazer depois concertos, streaming, venda de música, isso se calhar é um bocadinho mais fácil de quantificar, não será, se calhar por vocês, será por quem tiver os dados mais concretos, mas em relação ao pagamento de direitos de autor isso é uma questão vossa, não é, enquanto artistas. E eu gostava de vos deixar também, no fundo, essa questão, que é um bocadinho mais pessoal em relação a cada um, mas gostava de vos deixar. Eu não tenho propriamente mais nenhuma questão em relação a isso, porque vocês deram-nos a questão das cotas fixas, que era uma questão que nós também gostaríamos de vos perguntar, na verdade, se isso era uma opção para vocês e como é que viam a possibilidade de haver uma cota fixa. A questão do regime de isenções, vocês não trabalham na área do rápido e pop, mas calculo que isso também percebam a dimensão do fenómeno que existe agora e que se calhar existe um regime de isenção, que se calhar já não faz sentido e já não, digamos assim, já não cumpre um mercado existente, mas essencialmente era isso, era agradecer-vos a vinda, agradecer-vos muito esse documento que eu acho que vai servir para as nossas audições futuras também, porque na verdade vocês deram-nos uma análise de um espectro mais alargado relativamente àquilo que nos interessava conhecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado, a Carla Miranda. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Chega. O Sr. Deputado Jorge Galveias tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço a presença da Luísa Sobral de Rogério Charasco. Bom, estamos numa audição na qual é importante basicamente ouvir-vos e perante ouvir as vossas queixas, as vossas propostas e perante elas podermos ter uma noção mais correta, por forma a tomarmos a nossa decisão de voto, digamos assim, relativamente às propostas de lei apresentadas. Portanto, a minha intervenção vai ser basicamente, para além de uma pequena intervenção inicial, questões que vos vou pôr e que nos ajudarão logicamente. Portanto, pese embora o facto destas cotas terem como objetivo promover a diversidade cultural e a valorização da produção musical local e apoiar e incentivar os artistas e a indústria musical nacional, elas podem limitar a liberdade de escolha dos ouvintes, prejudicar a qualidade da programação musical e criar uma obrigação artificial para as emissoras de rádio, constituindo uma interferência na sua autonomia editorial. Ou não? Para além disto, a imposição de cotas pode ter um efeito perverso e negativo sobre a indústria musical no seu todo, uma vez que podem criar uma procura artificial por música local, a intermento de outros estilos musicais ou de outro tipo de artistas internacionais, digamos. O estabelecimento de cotas pode, ou não, afetar negativamente o mercado da publicidade e patrocínios, uma vez que a programação musical é um fator importante no processo de escolha das plataformas de rádio pelos anunciantes. Com base nestes pressupostos, gostaria de vos endereçar as seguintes questões. Quais são, no vosso entendimento, as principais vantagens de se estabelecer cotas mínimas de música portuguesa nas rádios nacionais? Como é que a cota mínima de música portuguesa pode influenciar o desenvolvimento e crescimento dos artistas portugueses? Que impacto poderia esta cota mínima de música portuguesa ter na diversidade musical apresentada nas rádios nacionais? Como pensam que estas cotas podem afetar a liberdade editorial das estações de rádio? Como é que as cotas podem influenciar a percepção do público sobre a música portuguesa? Poderiam resultar numa maior valorização da produção musical nacional? Quando eu falo em produção... Como é que as cotas poderiam influenciar a percepção do público sobre a música portuguesa? Poderiam resultar numa maior valorização da produção musical nacional? Quando falo em produção nacional, falo, logicamente, de qualidade. Existe o risco de uma implementação de cotas mínimas que possa levar a uma saturação do mercado musical com produtos de menor qualidade apenas para cumprir as cotas? De que forma estas cotas podem afetar a competitividade das rádios nacionais no mercado nacional? Se as cotas mínimas para a música portuguesa podem ter um impacto positivo na indústria musical portuguesa a longo prazo? Como e em que medida? E, por último, perguntar este aumento das cotas, portanto, falando em SPA, em Sociedade de Portuguesa de Autores, por exemplo, para além de beneficiar os autores, os músicos, quem é que vai beneficiar mais? E estas são as questões que lhes deixo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Luísa Sobral, o Rogério Charrage, agradecer os contributos que trouxeram à Comissão, porque neste processo legislativo que nós pretendemos desenvolver, aprofundar e, de facto, procurar encontrar soluções e dar resposta com um objetivo muito claro, que é, de facto, apoiar a música portuguesa, apoiar os artistas, apoiar todos aqueles que produzem e que têm um processo de criativo que é, de facto, fundamental, como referiram na intervenção inicial, que é essencial para a nossa identidade, para a nossa língua, para a nossa cultura. Esse é o nosso objetivo. Eu queria o conjunto de elementos que adiantaram já, porque essa era uma das questões que nós íamos colocar, porque a iniciativa legislativa que o PCP propôs, para além de fixar a cota, porque entendemos que isso permite saber com o que é que se conta, de certa forma, e a verdade é que também dentro do intervalo que está previsto na lei, tirando o período da epidemia, a fixação da cota foi sempre pelo valor mínimo, não houve essa alteração para valores superiores. Portanto, vale a pena definir, de facto, qual é que é fazer essa fixação e fazer essa definição. Mas consideramos que a intervenção não deve ficar somente por aqui e, por isso, também, mais uma vez, agradecer o conjunto de outros elementos que trouxeram também à discussão, porque isso permite, de facto, um debate mais alargado e também para nós, para o nosso trabalho, porque queremos também aperfeiçoar e poder até ir mais longe nas questões que se colocam. Nós não temos nenhumas dúvidas daquilo que tem sido feito no nosso país, da qualidade. Eu creio que há uma série de questões que têm vindo para cima da mesa que não têm qualquer correspondência com aquilo que é a realidade. Há muitos trabalhos, muitos músicos, muita criatividade, muita qualidade naquilo que é feito e o que é preciso é criar as condições para poder apoiar e para poder, naturalmente, que possa ser desenvolvido todo esse trabalho. Creio que não há nenhum risco de perda de qualidade com a introdução da cota. Mas eu gostaria, nesta intervenção, de vos colocar só uma questão, até tendo em conta alguns dos aspectos que têm vindo para cima da mesa, que é nesse período da epidemia, em que houve um aumento da cota para 30%, que pudessem, de certa forma, referir os aspectos que, na vossa opinião, ou os impactos, as consequências, consideraram que foram mais positivas e que, de certa forma, desmistificam algumas das questões que têm vindo a surgir relativamente a estas propostas que estão, neste momento, em cima da mesa. Há uma outra questão que também vale a pena e que foi abordada na intervenção inicial, que nós também apresentamos uma proposta, uma solução que se prende, de facto, com os regimes de exceções. E aquilo que era uma realidade, se calhar, há uma década atrás, não é a realidade de hoje. E que esses regimes, admitindo que havendo na área da música determinadas vertentes que haverá menos produção no nosso país, isso, pois, não pode ser aproveitado, ao contrário, para procurar, de certa forma, não divulgar a música portuguesa. É uma outra preocupação que temos. Consideramos a cota, muitas das vezes, se singe às questões da cota. É uma questão importante, naturalmente, mas há aqui outros aspectos que nós também pretendemos contribuir e, de certa forma, para aquilo que deve ser este apoio e esta intervenção a favor da música portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paulo Santos. Volvi agora a palavra aos nossos peticionários, não é? Para tentar responder às questões que foram colocadas para os diversos grupos parlamentares e também para deixarem uma última mensagem que queiram deixar aos deputados sobre estas iniciativas legislativas. Portanto, dava... É só carregar no botão. Portanto, dava a palavra, então, à Luísa Sobral e depois... Então, se calhar, isto foi tudo um bocadinho rápido, tentei tirar aqui aquelas que me pareceram mais... onde eu se calhar conseguia responder e dar mais informação, mas se calhar, começando pela Sra. Deputada, quando disse... quando falou das regras que já... que não havendo regras, já há um aumento tão grande, ou seja, há regras, há esta cota. Quando havia a cota entre os 3% e os 5%, já há 15 anos... Quando não havia cota. Quando não havia cota e se passava a 3% e 5%, havia muito pouca música portuguesa a ser feita, muito pouca música portuguesa. E agora, depois destes anos todos, com uma cota imposta, há realmente este aumento de música portuguesa a ser feita. Ou seja, o haver algo imposto acabou por dar frutos. Ou seja, o que nós dizemos é, provavelmente, se se investir e se puser mais 5%, isso vai se traduzir depois... e vai se traduzir também nos próprios músicos jovens que veem isto como profissão, a sentir que vão poder ser ouvidos, as suas músicas vão poder ser gravadas, e isto basta olhar... eu acho que quando estamos a discutir uma coisa como esta, é bom olhar para outros países que já passaram por isto e que implementaram estas cotas, e o que é que aconteceu? E podemos ver, por exemplo, o caso de França, em que aumentaram a cota para 40%, porque os franceses são muito... apostam muito na cultura, na sua cultura, subiram para 40% e houve um aumento muito grande de consumo de música francesa e um aumento muito grande de exportação de música francesa. Ou seja, eles já estão nesse ponto, nós ainda estamos só a tentar gostar daquilo que é nosso, ainda nem sequer estamos a tentar vender aos estrangeiros. Por isso, este aumento tem essa... eu acho que tem esse impacto, o impacto de crescer ainda mais, e não acho que seja uma coisa imposta no sentido de liberdade, como também já falou o Chega, de tirar talvez essa liberdade, porque respondendo só a essa pergunta, não confundindo as coisas, mas respondendo à pergunta do Chega, referiu aí a escolha dos ouvintes. Ora, os ouvintes não escolhem o que ouvem na rádio, nós também não escolhemos o que vemos na televisão, só que de repente vemos um programa sobre alguém que quer namorar com um agricultor e ficamos a pensar que se calhar gostamos de programas de alguém que quer namorar com um agricultor. O mesmo acontece na rádio, as pessoas estão a ouvir rádio e de repente aparece uma canção tocada sete vezes em dez minutos e a pessoa pensa, se calhar gosto disto, não é? É isso que acontece. A missão da rádio é essa, é mostrar a música às pessoas, mostrar programas de autor, o que seja, mas é levar a cultura às pessoas, usando espaço público. Por isso é que a questão da liberdade em rádios privadas, por exemplo, é uma questão um bocadinho dúbia, assim como é a questão na televisão privada, porque o espaço é público, o espaço não é privado. E então a rádio tem uma missão pública também, mesmo que não seja pública, está a usar o espaço privado, nós também não vemos pornografia na SICA às oito da noite, e eles podiam, porque são uma televisão privada. Não, há certas regras que se têm que seguir e eu acho que a rádio tem a missão de mostrar a música e de chegar às pessoas com aquilo que as pessoas podem ouvir, querer ouvir. Se as pessoas não perceberem às tantas que aquela rádio não é para si, eu odeio música dos anos 80, eu não ouço M80, pronto. E então, a partir do momento que se percebe que não se gosta de uma coisa, muda-se de rádio. Mas o que eu acho é que não há escolha dos ouvintes. Há um programa, qualquer, por exemplo, na rádio comercial, que os ouvintes podem lá votar, mas em geral eles põem o que eles querem. Nem é a pessoa que faz os programas de rádio que escolhe, é outra pessoa que o trabalho dele é escolher. Quando falo também no impacto de se às tantas vai ser a qualidade, esse ponto para mim é muito sensível. Se a qualidade da música portuguesa vai ser menor por as cotas subirem e termos de pôr música portuguesa, eu acho que nós quando falamos das cotas nem temos a noção do que é que um aumento de 5% realmente significa, mas significa mais uma canção em 20. Ou seja, é mais uma canção em 20. E nós estarmos a dizer que para pôr mais uma canção em 20 vamos ter que baixar o nível de música portuguesa é porque realmente algo está errado aqui para as pessoas não perceberem a qualidade da música que se faz hoje em dia. Nós podíamos ter quase 100% de cota neste momento e que teríamos espaço para todo o talento que há agora neste país. Por isso, mais uma música em 20, sentirmos que temos que baixar a qualidade, para nós, eu sinto, é uma coisa, é mesmo um ataque, porque para nós e para os músicos portugueses, que nós estamos aqui a representar, aqueles que querem estar connosco, não é? Mas porque há muita música a ser produzida agora e muita música muito boa, suficiente, mais que suficiente, parece uma canção em 20. Vantagens. Acho que o Rogério já falou aqui de muitas vantagens. Acho que primeiro, antes de mais, ninguém discute, por exemplo, quando falamos de produtos alimentares, ninguém discute se calhar devemos investir em exportar a banana da madeira ou exportar a laranja do algarve. Mas de repente, quando estamos a falar de música, isso já parece que não é um produto nosso, mas é um produto nosso, assim como a banana e assim como a laranja, é um produto nacional e um produto que nos deixa muito orgulhosos e que toda a gente devia sentir que é um produto seu, não é? E quando eu tive essa experiência de representar Portugal lá fora e senti que estava a levar Portugal lá fora e senti que era embaixadora naquele momento da nossa língua e da nossa música. Então, vantagens que tem, primeiro tem esta vantagem, nós sentimos um orgulho nacional e do conseguirmos levar lá para fora. Mas depois tem as vantagens que são mesmo fáceis de práticas. Quer dizer, nós temos um aumento de música portuguesa, faz com que haja, como há hoje em dia, um aumento de concertos de artistas portugueses. Logo, esses espaços são espaços pagos, tem postos de trabalho, tem, como o Roger estava a dizer, hotéis onde as pessoas ficam, tem impostos que são pagos no país, impostos mesmo dos direitos de autor que são pagos no país, porque o que acontece quando um estrangeiro vem cá a tocar é que se paga os direitos de autor ao país de onde essa pessoa vem. Então, todo esse dinheiro que é gerado, é gerado para ir para outro sítio quando é um artista estrangeiro. Para além daquilo que o Roger estava a dizer também, que é, quem é que vai tocar a Castelo Branco? Não são os Coldplay, não é? E então, às tantas, há uma, o que acontece, não foi a Castelbranco, foi a Coimbra, mas mesmo assim, mas mesmo Coimbra, não é, não estamos a falar de ir de repente a Elvas, como tu estavas a dizer, ou seja, há sítios muito pequenos onde nós vamos a teatros que têm 150 pessoas, 200, e no fundo estamos a contribuir para que aquelas pessoas não estejam isoladas e tenham acesso à cultura, porque essas pessoas estão isoladas e não têm acesso à cultura. Muitas pessoas nem sequer podem pagar para ir a Coimbra ver os Coldplay, não é? Ou seja, nós, músicos portugueses, é que vamos tocar ao Portugal interior, não são essas bandas. Por isso que sentido faz estarmos a dar tanta visibilidade, muito mais visibilidade que aos artistas portugueses, numa rádio, para depois chegar a essa música não ser tocada no resto do país. Por isso, pronto, essas para nós são as vantagens, para além de, a vantagem para mim já seria suficiente de apostarmos naquilo que é nosso e termos orgulho na nossa cultura, temos essas vantagens financeiras e nós vemos isso, a indústria da música cresceu muito nos últimos anos e eu acho que isto é tudo um ciclo vicioso. Apostou-se mais na música portuguesa nas rádios, mais concertos, mais concertos, mais postos de trabalho, mais postos de trabalho, cresce a indústria. Por isso isso, para mim, parece-me até bastante óbvio. Para mim, a questão do futuro, aqui a pensar, por exemplo, como estava a dizer, olhámos para o... A questão das cotas é sempre a mesma, a ideia é sempre deixar de as ter. Eu acho que elas existem com o intuito de depois um dia desaparecerem, assim como há as cotas das mulheres deputadas. Para nós é a mesma coisa aqui. No Brasil, havia uma cota de música brasileira, imaginem, houve, chegou a haver numa altura uma cota de música brasileira. E eu falei com um amigo meu brasileiro músico para tentar perceber bem o que é que acontecia lá e ele disse-me, havia só que hoje em dia nós passamos 85% de música brasileira 90%, por isso, essa cota deixou de fazer sentido. Porque realmente no Brasil quase só se ouve música brasileira, porque realmente no Brasil eles gostam muito, não só da sua... vai-se ao supermercado e não acha o Capique, por exemplo, mas a mesma coisa com a sua música. Eles querem ouvir os seus artistas. E no outro dia estávamos a discutir, por acaso na GDA, discutíamos, ah, mas esta parte da cota devíamos dar à lusofonia. E eu às tantas disse, isto é um bocado, para mim, desculpem, o síndrome do colonialista, que é, nós estamos aqui cheios de medo, ah, devíamos dar uma porcentagem ao brasileiro e uma porcentagem ao não sei o quê, mas alguém está no Brasil a discutir que porcentagem é que vai dar à música portuguesa? Ninguém quer saber, ou seja, nós temos que defender aquilo que é nosso. Ou se dar uma porcentagem boa da porcentagem à música portuguesa feita em Portugal, a música em português terá outra porcentagem, mas temos que crescer a nossa, é o nosso produto. Ninguém em Cabo Verde, em Angola ou no Brasil está sentado a uma mesa a pensar que que porcentagem é que vamos dar para passarem mais o decido. Isto não faz sentido, não vai acontecer. Por isso, nós temos que pensar naquilo que é nosso e temos que defender aquilo que é nosso, não dizendo que não podem passar a Maira Andrade. Isso nada tem a ver, as pessoas podem passar o que quiserem, estamos a defender a nossa porcentagem. Aumento da pandemia, só para terminar. Essa questão é uma questão um bocado, como também estava a dizer, pelo que eu percebi da audiogeste, que nós nos tivemos a informar, isso foi um bocadinho mal entendido, porque a cota supostamente subiu para os 30% e na altura a Ministra da Cultura colocou essa decisão num pacote de medidas pandémicas. Mas ela não pertencia a esse pacote. No fundo, ela foi inserida nesse pacote para nós artistas ficarmos felizes de haver medidas pandémicas. Mas ela não fazia parte, por isso é que foi tão chocante para nós e tão frustrante para nós, quando ela andou para trás com a desculpa de que já não havia pandemia. Quando ela, no fundo, foi só inserida nesse pacote para mostrar serviço. Por isso, para nós isso não fez sentido nenhum, porque o aumento era um aumento da cota. Não era um aumento da cota por causa da pandemia, mas respondendo, isto foi como disseram na audiogeste, respondendo à sua pergunta, sim, eu sou autora e escrevo para outras pessoas, ou seja, eu tenho muita noção de direitos de autor e como é que isso se traduz. E é verdade que eu até fiquei, agora que disse isso é que eu também comecei a pensar, porque realmente o valor que recebi foi muito superior aos anos anteriores, de quando subiram a cota. E eu fiquei sempre a achar estranho, porque dei muito menos concertos. E agora, realmente, nem nunca tinha feito a ligação, mas sim, então a ligação deve-se ao aumento da cota, claro, faz todo o sentido. E também outras coisas que foram implementadas pela Sociedade Portuguesa de Autores, leis como cada vez que alguém compra um computador, um telemóvel, sítios onde pode tocar música, nós recebemos como autores uma porcentagem da compra desse aparelho, pronto. Isto para tentar, porque agora o mundo é digital, já ninguém compra discos quase, então para tentar um bocado comatar essa... Pronto, eu acho que as coisas que eu escrevi eram estas... Ah, quem beneficia? Eu acho que respondi a isso todos nós, no fundo, não é? Porque a partir do momento que se paga impostos num país e conseguimos chegar às pessoas do... Porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito a viajar por este país e acho que obviamente todos aqui terão essa sensibilidade, que é, para quem vive em Lisboa e eu vivo em Lisboa desde que nasci, nós tendemos muito a pensar que o resto de Portugal é isto. E não é, não é? Eu vou muitas vezes tocar a sítios onde as pessoas, se calhar é o primeiro concerto que vêm, ou seja, é Portugal muito interior. E é muito importante chegar a essas pessoas também e mostrar-lhes que se pode viver da música, mostrar-lhes que isto é uma profissão também e levar-lhes o que é a nossa cultura, não é? Por isso, pronto, estas são as respostas àquilo que eu tinha escrito. Um recheiro que era... Eu gostava assim, gostava de acrescentar aqui algumas coisas. Começando pelo regime de exceções que foi levantado pelo PCP e pelo PS. Eu acho que neste aspecto estamos todos de acordo em relação ao hip-hop e à música urbana, é um caso muito evidente de que está neste momento metido nas exceções, mas não faz sentido. Agora, o que eu acho é que nós temos que aprender com este exemplo, ou seja, ninguém nos garante, esta questão das exceções é uma questão que nós temos que precaver para o futuro. Nós não sabemos, se calhar há 10 ou 15 anos atrás esta exceção fazia sentido e agora deixou de fazer. E, portanto, nós não sabemos daqui a 10 ou 15 anos que tipo, se calhar, jazz hoje em dia, se calhar também é difícil preencher uma cota de 25 ou 30 ou 35%, mas se calhar daqui a 5, 10 anos já vai ser possível. Portanto, para mim, em relação à questão da exceção, há aqui duas questões importantes. Primeiro, como é que vamos catalogar a música? A pergunta mais difícil que me fazem sempre, e eu já levo, eu não sei fazer quantos, já não sei quantos, mas 25 anos de música para aí, é que tipo de música és tu, que estilo de música é que tu tocas? Não faço ideia. Eu tenho músicas que são música popular portuguesa, eu tenho músicas que são rock, tenho músicas que são isto. Como é que nós vamos estar a catalogar a música? É difícil, é complicado. Por isso é que eu dizia aqui, nesta apresentação, que nós devíamos inverter aqui o ônus. Em vez de estarmos com o trabalho de estar a catalogar cada música, é isto, é aquilo ou aquilo outro, as rádios que querem ter exceção têm que pedir essa exceção e provar, ok, olha, na nossa programação nós temos que definir uma cota, que eu acho que deveria ser no mínimo 65%, ou seja, nós mostramos aqui para a nossa programação que pelo menos 65% da música que nós passamos é de um género de música que é pouco feita em Portugal. E a partir daí, não acho que deveria ser a ERC como neste momento, porque esse é outro problema que nós temos que lidar nesta alteração de lei, é a fiscalização da ERC é claramente insuficiente e tem muitos problemas, mas eu sei que a audiogesto e a SPA já falaram sobre isso melhor do que eu. Agora, seja quem for que define estas exceções, o ônus deve estar do lado da rádio em comprovar que a programação que fazem é claramente de um estilo de música, ou de vários estilos de música que não são feitos em Portugal. E depois, acho que a própria lei devia ter alguma flexibilidade neste sentido, ou seja, não pode haver só duas opções, que é ou cumpra cota ou não cumpra cota. Por exemplo, voltando ao JAS, o JAS se calhar, se nós implementarmos uma cota de 35%, se calhar neste momento é pesado uma cota de 35%, mas se calhar consegue cumprir uma cota de 15% ou de 20%. Então, nessas exceções, quem determinar essas exceções, seja a ERC ou o Ministério da Cultura, uma rádio de JAS pode vir dizer assim, nós queremos a exceção à cota porque nós passamos maioritariamente de JAS e não conseguimos ter 35%. E essa análise pode ser feita no sentido, ok, o JAS não dá para 35%, mas se calhar 15% ou 20% de cota vocês têm que cumprir, porque existe produção de JAS em Portugal. E essas cotas também fazem com que haja cada vez mais produção de música e esse incentivo. Isso é claro. Gostava de responder também ainda aqui ao PS a questão do retorno dos direitos de autor. E eu, ao contrário da Luísa, que praticamente o primeiro disco se tornou um caso de sucesso e que tem sido toda a sua carreira um artista com muita visibilidade, eu sou um artista independente que tenho feito o meu percurso, eu sou eu que edito os meus próprios discos, sou eu que vendo os meus próprios espetáculos e tanto sou claramente um músico que está à parte da chamada indústria musical. E como tal, por exemplo, eu dou-me o trabalho de analisar, quando eu recebo da SPA um pagamento da SPA retorno aos meus direitos, eu dou-me o trabalho de ir analisar o que é que vem daqui, de onde é que vem o meu dinheiro. E posso vos dar, por exemplo, uma das análises que eu tenho aqui, de um pagamento que eu recebi, 11% desse pagamento foi referente à música ao vivo, portanto as taxas que são pagas de direitos de autor, relativamente a discos 5%, ou seja, do fabrico dos meus discos, o streaming 1%, nem vale a pena ir aí, a televisão, passagem em telenovelas, séries, a minha ida à televisão, etc. rendeu 25%, e depois a rádio tem um papel de 37%, sendo que existe uma outra fatia, que é a distribuição proporcional. O que é que é a distribuição proporcional? É, há uma fatia grande de direitos que a SPA não consegue, eles vão decastar e depois vão-me explicar isso melhor, mas que eles não conseguem identificar realmente, receberam aqueles direitos, mas não sabem a quem distribuir, e esta distribuição é feita proporcionalmente, ou seja, em relação aos músicos que mais passam na rádio, recebem mais do que os que passam menos, portanto, na verdade, a rádio acaba por ter 37% mais 20%, metade daquilo que eu recebo da SPA vem de eu passar ou não passar na rádio, e posso-vos dar outro exemplo, eu não gosto muito... E o valor depende das rádios. E o valor depende das rádios. Sim, porque se a rádio for, por exemplo, a comercial, o valor que recebemos por passar na comercial é maior do que... E era o que eu ia dizer a seguir, porque, embora eu não goste muito de ter esta discussão a nível pessoal, mas pronto, vou-vos dar mais um exemplo do meu caso, porque eu só passei na rádio comercial, uma música minha só passou na rádio comercial durante 3 ou 4 meses, ironia das ironias, foi depois de eu ter feito um posto de público a descascar a rádio comercial por causa da questão das cotas, mas, a partir daí, nesse ano, os meus rendimentos da SPA duplicaram. Eu recebi, há 2 anos atrás, um valor muito maior do que recebo normalmente, e que teve exclusivamente a ver com o facto de eu ter uma canção a passar na rádio comercial e que chegou ao primeiro lugar do TNT, etc, etc. Portanto, quando perguntam, e aqui gostaria de responder ao PSD, relacionar a subida com o sucesso em relação a nós músicos, tem um enorme impacto. Se nós passarmos ou não passar na rádio, passar menos ou passar mais, tem um enorme impacto. Quando perguntam se entendem necessária a subida, sim, e vou dar dois pontos para mim essenciais. Primeiro, o histórico. Basta olhar, quando não havia cotas, a percentagem de música portuguesa que passava era 3 a 5. A partir do momento em que passaram a haver cotas, passou-se a cumprir a cota de 25. É um aumento brutal que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depois há aqui outro problema, que é, quando não há cotas, nós estamos única e exclusivamente dependentes das pessoas que fazem as playlists das rádios, porque hoje em dia nem sequer há programas de autor, portanto, e já agora vamos tirar daqui um elefante do meio da sala. Quando nós falamos em rádios, não estamos a falar da rádio pública da Antena 1 da Antena 3, não estamos a falar das rádios locais, não estamos a falar das rádios temáticas. Estamos essencialmente a falar das duas rádios que têm a esmagadora maioria da audiência das rádios que são a Rádio Comercial e a RFM, que é o grupo da RFM, ou seja, os dois grandes grupos dessas duas grandes rádios. E, ou seja, se nós eliminarmos as cotas, a maior parte, todos os músicos vão passar a estar nas mãos e no critério dessas pessoas. E aquilo que o histórico nos demonstra é que sempre que houve a discussão das cotas, essas pessoas imediatamente vieram protestar publicamente e vieram dizer que não fazia qualquer sentido. E, nas entrelinhas das declarações que fizeram, quer em 2006, quando se discutiu a entrada das cotas, quer quando subiu agora a cota durante a pandemia, quer agora, quando se levantou este ano outra vez a questão, as declarações que eles fizeram publicamente deixaram sempre nas entrelinhas esta ideia de que, se eles forem obrigados a passar mais música portuguesa, vão perder ouvintes e vão perder contratos publicitários. E a resposta aos chega também. Os números comprovam que a rádio, apesar das cotas e das cotas aumentarem, em 2019 bateram recorde, em 2020 voltaram a bater recorde e creio que o ano passado, áudio ao gesto, quando estiver aqui vai-vos dar esses números com maior exatidão. Nos últimos dois, três anos foram sempre batidos recordes, quer de ouvintes, quer de receitas publicitárias. E de tal maneira que, inclusive, algumas destas rádios enchem dois, três, quatro pavilhões atlânticos. Portanto, claramente, e depois já agora, só que um à parte, quando enchem estes pavilhões atlânticos, convidem um conjunto de músicos para lá ir. E são músicos internacionais? Não. O único músico internacional que lá esteve foi o Paulo Balborã. Todos os músicos que ano após ano vão a essas festas são músicos nacionais. Portanto, afinal, qual é o problema com a música portuguesa? As pessoas não saíram do pavilhão atlântico quando os músicos portugueses lá tiveram a tocar, com certeza. Portanto, é uma questão que eu claramente não entendo. E eu acho que vos disse, a competitividade das rádios está provada, os números, é só olhar para os números e para perceber que não há qualquer tipo de relação direta entre a competitividade das músicas. A questão da diversidade, da qualidade, claro que é uma questão que nos preocupa a todos, até a nós músicos. E eu tenho tido esta conversa com muitos dos nossos colegas. Mas, em primeiro lugar, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que nós metemos num projeto de lei a qualidade, o conceito subjetivo da qualidade. E, portanto, esse é logo um primeiro problema. Até porque ele é subjetivo, aquilo que é bom para mim não é bom para... se nós fôssemos aqui entre nós, fizéssemos uma lista de 10 ou 15 músicas do que é que eram qualidade e não qualidade, provavelmente era uma lista... nenhum de nós acertávamos, uns com os outros. Portanto, agora, uma coisa eu sei, se passar mais música portuguesa na rádio, há maior probabilidade de passar coisas com qualidade. Também há, obviamente, também pode haver, mas o sem qualidade funciona para o português como funciona para o internacional. Porque eu ouço muita música anglo-saxônica na rádio, para mim também não tem qualidade. Portanto, a questão da diversidade e da qualidade não tem a ver diretamente com a questão que nós estamos aqui a falar, que é a proteção da música portuguesa e dos músicos portugueses. Mas acho que é isto, basicamente. Muito obrigado. Nós ultrapassamos a cota, claramente. Aqui não houve... Também tínhamos aqui uma cota... Não, somos livres. Nós fixamos as cotas, portanto somos livres nesse sentido. Somos livres para fixar a cota a priori e livres para ultrapassar a cota. Mas eu gostei muito, e acho que os seus deputados também, agradecemos muito ao Rogério e ao Rogério e ao Rogério Sobral a vossa presença. Peço ao Rogério, se puder, deixar uma cópia da intervenção inicial que fez. Nós agradecemos e a doutora Maria Mesquitella fará o favor de distribuir por todos os grupos parlamentares e, enfim, esperemos encontrar-vos numa outra ocasião e sempre que entenderem intervir em defesa da música portuguesa. Muito obrigado pela vossa presença. Srs. Deputados, fazemos uma pausa de dois minutos, voltamos já a seguir. Tchau. 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 Tchau.